Só o shop tour podia dar uma mordomia dessa pra você, só este programa porque ele é demais. Domingo tem loja aberta pra você, vendendo com um prestinho de carnaval, aquelas coisas babas, que elas estão colocando bem lá embaixo porque estão apostando que não vem ninguém. Sabe o que vai acontecer? Vai encher de gente, encher! Vem cá, depois a noite você pula, saiu de menos, a noite você faz o que quiser, dá até pra você dormir até meio dia, depois você vem comprar, ó. Ó, sainha pareou em tecido bale, gente, que é bárbaro, tá? Bárbaro. A curta vai sair 4 mil, certo? E a comprida 5 mil, gente, olha, pareou em tecido bale é bárbaro, com botãozinho, super acabamento, é que ela é molengona, não dá pra eu mostrar direito pra você. Mas ó, nota 10. Camiseta em bale também tem assim, com a costura normal. Ah, a gente tá na Bentley, nem falei pra você, né? Tá vendo? Fiquei entusiasmada, esqueci do nome. E essa aqui com a costura aparente, vai sair 3 mil cada uma, tá? Em várias cores, esse tecido é divino. Aqui, regatinha zen, cotton, topzinho em punho, olha, várias, vários modelos diferentes. Sabe quanto você vai pagar? Se eu achar o preço, eu te falo. Achei, 1.500 cruzeiros, baratas, não tá dado. Bermuda em cotton, também 1.500 cruzeiros. Aqui, aqui, bermuda em cotton também, tô me apedindo, vocês notaram? Ih, camiseta regata, que tava ao contrário. 1.500 também? Gente, é uma malha legal, bordada, 1.500. O que é 1.500 hoje? Nada, nadinha. Aqui, essas bermuda em cotton, estampadas, 2.600 cruzeiros, porque o carnaval é bem legal. Fuso, lisa, 2.600 cruzeiros. E essa super camiseta, mesmo preço? De não acreditar, 2.600 cruzeiros, olha, nota 10. Deixa eles apostarem que não vem ninguém, que pode botar o preço lá embaixo. Deixa, deixa mesmo, viu, porque isso aqui vai lotar de gente. Amanhã aberta das 10 às 18, esse preço até sexta só vai fechar. Na terça de carnaval e na quarta-feira até meio-dia. Rua Clodomir Amazonas, 1.327, telefone 820-8356. Tem mais, acima de 15 mil, dividido em duas vezes, estendidos. Olha, é do balacobaco, skin 2, skin 2, vem comprar.